Música 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 Pega a velocidade Música 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 Dumbnu Música Vem o bambu Vem o chute Vai pintar Golaço Gol 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 Se inscreva no canal. Vamos então para o segundo tempo de jogo. Muitas emoções para você no melhor futebol do mundo. Bola a bola. Vamos para os 45 minutos decisivos. Descida é boa. Grande passe. Que passe. Inverte jogada. É realmente bateu todo errado na bola. Todo desengonçado. Fez bem o giro em cima da marcação. Que passe. Grande passe. Você tem um pedacinho de uma música da Beyoncé para a gente, VCR? Não conheço. Ei, Doutor Céu. Não, olha. Olha a palinha. Não conheço. Pô, Doutor Céu. Você é um fã da Beyoncé. Não, não sou fã não. Não, não, não. O Beckham que está para... Aquela música lá do... Olha o do Single Ladies é dela. Ah, é dela? É. Não, não sabia que era dela. Um palinho aí, né? Não, mas... Inclusive, eu sou obrigado a ouvir essa música... Pelo Alvin e os esquilos, né? ...3 vezes por semana que minha filha bota Alvin e os esquilos. Não sei. Já passei por essa e também. Mas já deixou essa fase para... É bem as esqueletes, né? As esqueletes. Amortece com categoria. Poupa se livrar do marcador. Amortece com categoria. Camará. Inverte jogada. Não sei se essa bola desviou. Vamos ver. Ele deu escanteio. Cruzamento para a área. Inverte de novo agora para o outro lado. Vamos ver. Vamos ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.